Fala pessoal, Rodrigão trazendo aquele vídeo ao vivo hoje em sabador, você tá doido? Você é quinta na bolé ali pessoal, eu vou falar para vocês as presepadas aqui de hoje É aquele lotezinho, o último lote, que eu disse aqui que era o milho foreseed Sai da reta Rodrigão, você tá doido? Pensa um biquinho chato que tem aqui pessoal Curva de nível Olha, tem uma caixa aqui, ali já é divisa, tá o toquinho aqui, olha o toquinho ali Pois tinha a divisa ali, só dá o que, as duas da beirada ali já fecha Aí já tem uma caixa aqui, outra curva ali e tal, e tem estrada que corta no meio Aí a gente ia para plantar de fora a fora, a divisa tá lá, tá vendo? Não tem meio nas palhas para lá Aí aconteceu Comecei a plantar Vou mostrar o verdão aqui um pouquinho Tá moendo, comecei a plantar aqui ó, nessa curva Porém, quem tá acompanhando os vídeos do Rodrigão lá da colheita Aí um dia eu tava passando veneno e mostrei no Instagram Lá na colheita, vocês lembram? O Osmar aqui, o vizinho, ele colheu com prafora de soja por causa do milho caiu tudo E picador, o que aconteceu? Moeu tudo a palha, ficou a palha fina E aquele temporal que deu aqui, pessoal, aquela ventania, jogou tudo a palha dele pra nossa roça ali pra beirada Como a nossa tá com a cana de mim em pé, ele parou tudo na borda lá Rapaziada, o jeito que soltava a plantadeira já soltava cheio de palha Você varava daqui pra lá, já varava, achei Meio, não, abandonamos, daí daí vai fazer lá de cá Aí falei, Guilhermão, esperar esquentar o sol Que de manhã tá meio murcho Vamos ver se vai Se vai plantar, pessoal, tá acabando aqui esse cantinho, ó E roda pra lá e roda pra cá Acabando aqui, vai ter que vincar ali pra nós ver Aí, ó, falta só Três passadinhas ali Aí fazer a Passar da beirada, né, descer e subir Pra baixo tá tudo plantado, já que eu já plantei E essa borda, a estrada, uma passada só já fecha Aí nós vamos cair pro lado de cá Eu ia pra cidade de fora a fora, ó Chega aqui, só levantava a bandeira, soltava, né Evitava dois virador Mas daí, por causa de ficar embuchando toda hora Deve jeito não Ventania que tá hoje, pessoal Era pra ter vindo plantar antes Mas daí amanheceu Em casa com 10, 12 milímetros Aí eu falei assim, ó Choveu lá também, né, não vai plantar não Que vai tá molhado Ah, eu venho aqui mais tarde pra dar uma olhadinha Não tem chovido, pessoal Você tá doido, cara Mas tá molhadinha a terra Vocês viram, tá bem Tá bem úmida, cortando bem Ó aí, ó aí Tá bem molhada Nasce tudo, cadê a semente? Meio torta aqui por causa da cor Aqui, ó Terrinha grossa Ainda que tá fina esse ano aqui Cadê outra semente, meu filho? Cadê outra semente, meu filho? Aqui Achei um monte agora A terra tá fina aqui esse ano Geralmente essas terras aqui É tudo terra grossa, né? Dá bastante terrão Dá uma volta lá O Zequinha Aí daqui a pouco Nós vamos lá enfim Tá ali, ó Aí vamos ver o que vai acontecer Acabei de engolir o armoço Vamos ver como é que tá aqui Tem bastante ainda Aí, ó Lá de cá da estrada Esse biquinho aqui, ó É um alqueira e uma quarta O alqueira aqui é 2.42 hectares Do lado de lá Na mesma reta ali Tá o mesmo quase mesmo tanto Um alqueira e um pouquinho O lote inteiro dele lá em cima Dá 6 alqueira No estudo E tem bastante lá pra cima Lá é a parte boa Que aqui Lá o filé aqui é o osso As costelinhas Derrafar a costela Vamos plantar o ruim primeiro Pra não plantar o bão Nem se demorar muito pra plantar Aí de noite Nem se não vão plantar E aqui eu acho que é problema Bora terminar aqui Vamos ver o que vai acontecer ali Vamos lá Agora é hora, pessoal Vamos estar reparado ali Ai, aqui é o Rodrigão Ele tá doido, cara Essa plantadeira daqui Quem tá aqui não vê nada Se embucha e não embucha É só lá no prator que você vê O problema nosso é a divisa É a beirada Bicho faz força, hein? Você tá doido, cara Estamos acabando direto Olha lá, pessoal A beirada É assim, bastante gente fala De plantar com disco Aí é o seguinte Pra começar Nós não temos disco Pra arrumar disso Você tem que comprar Então tem que desembolsar Então eu não quero gastar dinheiro Nós plantava com a PS8 E nós tínhamos jogo de disco Só que aquele tipo de disco É disco duplo Olha lá, ó Deu uma catalaida aqui pra lá Como é que tá de palha Levanta, Zequinha, meu filho Levanta, meu filho Não faz isso, não, rapaz Aí você mata eu, mano, velho Você foi plantar até na beirada Carrega, Zequinha Minhas armas do céu Olha só Ave Maria Zequinha catou tudo que tinha Na caixa e levou embora Pra frente Quero ver, não é por aí, só, pessoal Não, não Não é brinquedo, não, pessoal Olha o tamanho do monte, moço Ave Maria Putz, as grilas Olha Olha aqui a palha do vizinho Veio tudo aqui Ó, ó, ó Ó A terra tá lá, pessoal Olha o tanto de palha que tem aí, moço Ave Maria, Zequinha Pode baracu, Zequinha Então isso aqui é uma situação Porque Não é a palha da roça Olha, dali pra cá, pessoal Vocês podem ver, ó Veio tudo do Osmar aqui, ó Dá uma olhada Como é que ele limpou a roça dele, ó Agora que ele solta e cata também Para, Zequinha Não deixa muito lá, não, moço Pera aí, Zequinha Pera aí Ah, Maria Vai arrasar de novo Passou, Zequinha Passou, vai embora Aí, foi Ó Pode acontecer de embuchar pra lá Mas é Uma ocasião ou outra Agora pra cá que é o problema nosso Ah, Maria Que nem eu tava falando Osmar colheu com praforo de soja Picador Aí o vento, ó Dá uma olhada Como é que ficou aqui, pessoal A Candimia tá cortada alta aqui, ó Igual aqui, ó Ó o tour da Candimia, ó Ó o tour da Candimia Você não vê Candimia Você vai andando assim Você tá fofo Aí que nem o outro que eu tava comentando Aí não tem disco Tem que comprar E é só por causa disso aqui Tudo nós plantou com botinha De boa, tranquilo Você é espalhado Aí pra nós Essa planteira planta de boa Uma embuchada A outra é normal O que que pode fazer Que nem aqui pra nós É complicado Porque é o seguinte É muita curva Vamos lá em cima Na cabeceira Como é bem grandão O que que nós vai fazer Você não planta Acompanhando a rua assim, ó Você plantar Que nem você plantou milho aqui Não planta assim Planta assim, ó Cortando, ó Planta cortando a rua Não embucha, tá pessoal Então se é um lugar Que tem como você fazer isso Planta o milho de um jeito Planta só de outro A hora que você plantar cortando É de boa Ah, não precisa ser muito Agora você plantar Acompanhando a botinha Pra ir arrancando essa cana Não ela arrancar essa cana Ela atravessa na outra Pra onde arrasta a palha O objetivo Então é Acontece muito isso aí Cheguei a cansar agora, hein Você tá doido Tá malha Esperar levar lá aqui de novo Com montão pra vocês verem Vem de boa Tranquilo A hora que chega aqui Já catou Já catou o montão Tava lascado Pera aí Olha aí, Zequinha Que você vai se arrumando Aê, mano, velho Aê que a gente tá Lascado Pera aí Ó, tem que dar risada Pra não chorar, pessoal Porque Sorte que não é Deve plantar essa parte Debaixo primeiro Cês imaginam Se não é planta Lá em cima, né No bãozinho Que tá filé Lá tá de boa Aí depois Chega de tarde Comece a escurecer Os tontos Vem pra dar aqui embaixo Aí fudeu Aí não vai mais mesmo Você tá doido Pra que ele vai Catar aqui de novo Já limpar pra ele ir Depois com a rama Não tem jeito não Só disco mesmo Ah, viego Ah, viego Ah, viego, Zequinha Como é que não é faz, Zequinha? Mofia, muita paia, meu filho Putz, grila Espera um pouquinho Sequinha Fechou a perna A gente bota Sequinha falou Vai lá, Rodrigo Que eu vou aqui Problema, problema Se não parar com um bolinho pequeno Não consegue passar, pessoal Se montou muito É só um bolinho pequeno Mas tirou ele Aí não tem mais palha Começar a encher o saco demais Vou ter que arrancar essas botinhas Pra montar esse pedaço aqui É de onde tá o caminhão ali Do mato Até nessa curva aqui Vou deixar essa curva aqui Vou na outra de baixo Vamos ver se a gente planta pra baixo Um piquinho mais ruim Aqui lá não pegou menos as palhas A palha tá do lado dele O vento pegou mais aqui em cima Aí qualquer coisa A gente planta pra cima Depois eu tiro a botinha E prendo aqui esse pedaço Brincadeira que é só até aqui Dependendo eu faço o que Eu venho até nesse rasto aqui E volto Tira o disco e planta aqui Complicado Tô pegando a alavanca errada, pessoal Olha lá que cacilda Olha só Tem que abandonar isso aqui, meu filho Não vai conseguir Não vai conseguir com a patinha Aqui nessa palha Não tem como É fora do comum Não tem condição Palha assim, mas desse jeito não Vamos ver o que nós faz aqui Olha aí, pessoal Dei uma melhoradinha aqui pra baixo Só que eu falei pro Zequinha pegar o 7,630 e andar naquela beirada aí Subir e descer umas par de vez Pra dar uma socada naquela palha fofa O problema é aquela palha fofa Mas ali, ali Mais a alavanca o 7,630 lá Tá bem mais grosso do que aqui Aí eu dei um andar também Com o trator pra andadeira em cima Aí melhorou bastante Mas pra você ver que tá bem menos palha aqui Melhorou bem Tô conseguindo Pra dar uns par de risco Sem puxar Aí eu não tô arrastando Levanto paradinho Pra não arrastar nada Da beirada Aí ó E a hora de soltar Aqui tem um poxa Aqui, não sei não Olha essa curva aqui Ela é meio um e meio Não dá pra passar nesse Pra não tá remontando pra cá A hora de soltar também Eu não tô soltando muito andando Meio quase parado Pra não ficar palha Entre meio o disco de corte e a botinha Porque aí é um problema também A hora que você solta A palha é tão É tão densa E tão gorda de palha Que o que fica entre meio o disco de corte e a botinha Já é o suficiente pra fazer aquele bolo Aí ele não passa pela botinha Pronto, lascou É muita palha, pessoal Muita palha mesmo Aí pra cá tá de boa Vou fazer esse biquinho Falei que tinha menos palha aqui, ó No carro nem um biquinho de nada aqui Espera aí, mano, velho Espera aí que eu tô fazendo uma Uma só Aí Você tá doido, pia Aí, nós é dono da estrada agora Você tá doido, pia Eu tinha que virar pra lá, Rodrigão Bora lá Vamos ver se não Ele solta ali Canta um montinho Mas ficou de boa Graças a Deus melhorou Aqui pra baixo Pra ele pra 500 Daquela outra curva rocha Ali vai ter menos palha É... Dá pra ver que ali, ó A roça dos marcas foi pro Maipalha Agora ali em cima, pessoal Ali em cima pelou Na reta de 7,530 Pelou a roça dele O vento pegou Acho que muito embocado ali Que... Você tá doido, pia Aí, ó Aqui tá Aqui tá de boa Aqui tá gostoso de plantar Só que o suador daquela hora Não passou ainda Você tá doido, pia Aí, ó Aqui eu dei umas andadas aqui Com a plantadeira também Zequinha também Andou com 7,630 Aí, ó Não tem paio nenhum na potinha Limpinho Show de bola Aí, ó O biquinho aqui, ó É um biquinho mesmo Dá um bico aqui Nessa parte de baixo E um bico ali Naquela parte de cima Do outro lado Estrada corta Atravessado No lotinho aqui Quase que pegou Um montinho ali, hein, Rodrigão Top demais Agora vai Se Deus quiser Agora nós finaliza aqui Logo logo Eu tô lá em cima É, pessoal Lá embaixo Pra baixo Lá eu fiz Mas aí A hora que nós subimos De novo A hora que nós tinha começado Pra cima ali Não foi, não Nem passando o trator O Guilhermão Que o Zaquinha tinha passado Um tanto Porque o Guilherme Passou um tanto Atravessado a virada Mas daí Mesmo assim Melhorou Onde tinha menos paia Foi de boa Mas Na parte gorda Tem boquinha não Aí deixamos Pra trás Duas curvinhas Acho que duas curvinhas Aquela verde do mato Aí nós vamos fazer Aqui pra cima Aí abrir aqui Pra cima do planteiro Abrir o corte Vamos fazer aqui pra cima E nós desce lá A hora que chegar lá Nós vamos Sacar as botinhas E plantar só com os discos Só com o desencorte E soltar o adu Por cima ali E picar o pau Não tem condição Fica a coisa mais feia do mundo É muito monte de paia Aí aqui ó Que nem eu tinha comentado Eu não acompanhei A rua de milho Porque não é Prando aqui pra lá Remata um remate Só E eu passo o veneno Lá pra cá Pra passar o veneno Cortando Então passo o raso E o veneno é assim Tá então cortando Então eu atravessei Mais um pouquinho Peguei aqui Tirei uma reta Mais ou menos Na base dos olhos E fui Fui meio pulando Ó Aí que vai meio Cortando a rua Aí você não anda Certinho na rua É que daí Vai cozenar Embuchar Aí cortando assim De boa Daí eu faço Um rematezinho Pra cá Um pra lá É de boa Aí ó Tranquilo pessoal Fui lá E voltei De boa Sem embuchar Sem nada Tem bastante cana Tem lugar que tem Bastante palha Só que daí acontece Pega aquele monte Depois já dá uma Melhorada Que quando atravessou Né Não fica direto Naquela Naquele cordão De palha É Pegando rua Arrancando A rua de cana De milho Que aquela cana Ela atravessa Na botinha Então Resolve o problema Só atravessar Quanto mais atravessado Você plantar Melhor Mas você cortando A rua já Agora plantou Acompanhando É problema Aí talvez O pessoal vai lá Rodrigo É Planta no meio De onde plantou Ah pessoal Você não consegue Acompanhar direto É Que nem aqui em cima Até que daria Mas lá embaixo Não tem como Porque É O remato Não é sempre Num lugar só E é fazendo curva Ah Você não consegue É complicado Você tá doido Mas tá aí Quase Quase Com o KM Virgulagem Tá 13.8 Na planta dele Então varia um pouquinho Vai tá tops Quero que vai pro 14 13.9 13.8 Vai de boa 13.5 Agora ali Show de bola Guilherme Eu vou buscar Um pouco de água Que daí Vai ter que abastecer Um inoculador Faço o virador Pra deixar Duas passadas Aqui Aí eu faço Balão Vou lá vir nos pés E dou Três passadas Três passadas É ruim Porque Eu não tenho saída Pros dois lados Aí eu tenho que ir vazio E cortar plantando Uma passada Quatro passadas É ruim de você basear Remonta muito Ah não Dou balãozinho Três É duas passadas só Fecha certinho Não remonta muito Fica de boa E daí na hora De eu passar veneno Com duas passadas O que que acontece Eu passo De travessado Na hora de passar veneno Fora das duas passadas Entendeu Então a parra de 18 metros Eu dei duas passadas A hora de eu passar veneno Eu passo Lá de fora Da segunda passada Eu pego só a rua De travessado Agora se eu passar Três passadas Eu vou andar Dentro da rua Certinho Aí vai macetar a rua De fora fora Então daí eu tenho Maiperca Hoje eu tive Então já faço Duas na beirada Pensando por causa De fazer a aplicação Do veneno O raso do veneno Hoje eu tive Então Tudo tem o seu porém Tudo tem o seu porquê Então tem uns detalhes Né pessoal Então a gente vai fazendo O jeito que a gente Vai aprendendo E achando que fica melhor Rodrigão Lumia lá Que tá embaçando a imagem Olha lá a reta Olha pessoal Você tá doido Dá pra ver lá na frente Parece que o Rodrigão Ligou o GPS Pra fazer a reta Só nos oiômetros Você tá doido Ficou top demais Quase nem vê Onde plantou ali Só vê que dá uma mexidinha E daí tu apaga Show de bola Aqui é só Rodar e guardar Top demais Aí ó Agora ficou Foi lá nos 3.8 3.8 Certinho na medida Da regular da plantadeira Marcar a linha A linha Quer dizer que marca a linha A linha Aí ele varia um pouquinho Normal tá pessoal Alguma linha Eu ia marcar um pouquinho menos Outro um pouquinho mais Mas na média Tá no certinho Tá toques Não pode dar muita diferença Tá Tipo assim Na linha Que nem eu mostrei No outro vídeo Quem viu lá Pra dante domingo Numa linha cai 17 16 17 18 19 E a outra cai 13 14 Aí é Aí é problema Aqui tá filé A outra linha tá aqui Porque é 9 Eu tenho mais uma Aí O Rodrigão tá fazendo Uma arte lá Ah meu Deus Tá estragando a reta Aí A outra linha Aí leva a arte Aqui Oi Top demais Agora é só a gente Rodar e terminar Então eu quero agradecer Pra minha presença pessoal O vídeo de hoje é esse O Rodrigão não consegue Postar pra você assistir Hoje de noite Muito obrigado Pra minha presença Fiquem todos com Deus Até pra você Valeu Falou Fui Você tá doida Finalzinho de planta Agora não acabou de verdade Acabou não né Nós estamos plantando ainda Mas tá se insistindo Acabou Não é possível né Tem que acabar né Tá louco A rapinha do Tacho É isso aí pessoal Até mais